Voa, voa, viuzinho Voa, voa, viuzinho Vai buscar o meu vizinho Voa, voa, viuzinho Vai buscar o meu vizinho Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Vai, vem, vem, vai Por que que não se segue aqui? Sinta falta do teu beijo, vizinho Do teu solo pra dormir Deixa, 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 deixa eu te brincar Oi, deixa, deixa, deixa eu te beijar Deixa, 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 deixa eu te brincar Deixa, 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 deixa eu te beijar Voa, voa, viuzinho Vai buscar o meu vizinho Voa, voa, viuzinho Vai buscar o meu vizinho Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Que tá lá, do lado de lá Oi, que tá lá, do lado de lá Que tá lá, do lado de lá Que tá lá Obrigado.